Maria, a moça granfina cheia de grana Que chega aos 35 esta semana Maria é uma das dez mais feias que há no lugar E jura que ainda não pensou em casar Mentirosa, 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 mentirosa Maria chega no baile toda parceira Porém só fica tomando chá de cadeira E se outra moça lhe diz que o baile já vai terminar Maria diz que não foi ali pra dançar Mentirosa, 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 mentirosa Maria tem dinheiro e tem muito talento Já estive até em Cuba atrás de casamento Mas um cubano lhe disse Aceita o seu coração Maria, mas a cara não Maria, mas a cara não Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Maria chega no baile toda parceira Porém só fica tomando chá de cadeira E se outra moça lhe diz que o baile já vai terminar Maria diz que não foi ali pra dançar Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa